A pesca amadora no Brasil vai ser regulamentada. A ideia é desenvolver a atividade e facilitar a vida do pescador. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país são cerca de 300 mil pescadores amadores registrados pelo Ministério. E quem explica pra gente o que muda com essas novas regras é Kelvin Lopes, Coordenador de Planejamento e Ordenamento da Pesca Amadora. Quais são exatamente essas mudanças e como isso pode facilitar a vida pro pescador? Então, essas são duas Ienes, dois atos normativos. Um deles que estabelece as novas regras pro exercício da pesca amadora em todo o território nacional, que é uma instrução normativa interministerial e a outra é uma instrução normativa somente do Ministério da Pesca. A instrução normativa interministerial é feita entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. Que de inovações essa traz é o seguinte, primeiro de tudo é a equiparação da pesca amadora com a pesca esportiva. Então, hoje está equiparado as duas categorias de pesca. A outra inovação é no quesito da cota de captura. No ambiente estuarino, atualmente era de 15 quilos mais um exemplar. Hoje, a gente conseguiu estabelecer uma cota mais restritiva, no sentido de mais preservacionista mesmo, de 10 quilos mais um exemplar nos ambientes estuarinos. A outra grande inovação que ela traz é realmente prever estudos que fazem com que estabeleça tamanhos mínimos e tamanhos máximos para o abate do pescador amador. Então, essas basicamente são as inovações que a INI, que é a Instrução Normativa Interministerial, traz. Agora, o que muda no registro geral da pesca? No registro geral da pesca, as inovações que a gente consegue autorizar o pescador amador, atualmente a gente consegue ver o pescador amador nas categorias A e B, desembarcada e embarcada. Antes dessa inovação, existiam três categorias, embarcado, desembarcado e subaquática. Essa, a gente está trazendo uma inovação onde o pescador amador ou é embarcado ou é desembarcado, ou faz uso de embarcação na pesca ou não. E também autoriza e cadastra os campeonatos de pesca esportiva, Brasil todo também. E traz ainda, como esses organizadores de competição da pesca, com pessoas jurídicas, não mais físicas, que nós estávamos tratando até então. Então, essas são as grandes inovações no tocante ao registro, entre outras também. Muito obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais sobre essas mudanças, basta acessar o site do Ministério da Pesca. Obrigada. Obrigada.